Música É dia de alegria Que eu queria Que eu queria Que eu queria Ihhh Acabou o remédio Ai, eu não preciso saber não Vamos aos negócios O que eu queria mesmo? Não sei Ah, sim, lembrei, mas foca aqui que agora é hora do feitiço Salacadula Mexicadula Isso tudo inteiremos Então, bimbi de Epa, peraí, não é esse Vamos mais uma vez O que você queria mesmo? Me tornar humana? Ah, sim, sim Vamos Antes do pôr do sol Do seu décimo sexto Aniversário Ela espetará o dedo No fuso de uma roca E morrerá Quê? Não, não, peraí, peraí Me lembrei agora, vamos lá Eu só queria encontrar Seu o quê? Tudo aqui é meu Só meu Mas eu fui ele primeiro Ele é quem? O humano Que humano? O que você ia me ajudar a conquistar Ah, sim E então? Então o quê? Vai me ajudar? Ah, sim, sim Vou pegar mesmo Aqui está A fórmula que transforma Minha beleza em feiura Faz das minhas vestes de rainha Vestes de mendiga Mas o feitiço não era para mim? Para o príncipe? Ih, é mesmo Bem que eu estava reparando Eu nem estou usando roupa para me transformar Pera Ai meu Deus, voltou a pé a lágrima Que coisa horrorosa Não olhe para mim Socorro Preciso vestir alguma coisa Que brilhante Degradante essa situação Tá maluca? Deixa para lá Só mexe Remexe isso aí Me dá a poção Nós remexemos muito Olá Aff, eu vou embora Vou ligar para a Jasmine E ver se ela não presta o jeito para isso Essa bruta daí tem memória de peixe Epa, pera lá Eu não sou esquecida, tá? Peixeira 42 Wallabayway Cisne, Austrália Viu só? O que eu ia fazer mesmo? Ah, tanto faz Continue a nadar 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 Nadar, nadar Pra achar a solução Nada, nada Ae, pa